Música O São Paulo mostrou-se um time copeiro nessa temporada. Diante da possibilidade de avançar a fase final dos torneios eliminatórios, a equipe de Dorival deixou o Brasileirão de lado e apostou na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Essa amostra se reflete nas últimas vitórias do São Paulo neste ano. Seis dos sete triunfos mais recentes do São Paulo foram em jogos de mata-mata. A equipe derrotou em sequência o Palmeiras duas vezes, Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, além do São Lourenço e LDU pela Sul-Americana. A única vitória pelo Brasileirão veio no Clássico contra o Santos por 4x1. O São Paulo acabou sendo eliminado no torneio continental nos pênaltis, mas conseguiu chegar à final da Copa do Brasil diante do Flamengo. No primeiro jogo da decisão, o São Paulo venceu o Flamengo por 1x0 no Maracanã e depende de um simples empate em casa para levantar a taça. Os comandados de Dorival Júnior voltam a campo nesta quarta-feira para encarar o Fortaleza no Morumbi pelo Brasileirão. A Justiça Paulista determinou que o São Paulo forneça para uma torcedora dois ingressos para a final da Copa do Brasil em decisão liminar publicada no dia 12 de setembro. A partida em si é para a final da Copa do Brasil no dia 24 no estádio do Morumbi. A decisão foi tomada pela juíza Fabiana Mukai, do Juizado Especializado Cível do Foro do Butantã. A juíza determinou que o clube forneça em um período de 48 horas as entradas solicitadas sobre pena de multa diária de mil reais. Na ação, a torcedora alega que é sócio do Plano Preto e que não teve prioridade concedida. O clube recorreu alegando que não há mais ingressos disponíveis, já que todas as entradas disponíveis foram vendidas. Em sua argumentação, a defesa afirma que o Plano Sócio Torcedor não garante a compra do ingresso, mas uma prioridade de compra. Atualmente, o São Paulo tem quase 63 mil sócios torcedores. A venda dos ingressos para a decisão da Copa do Brasil teve início no dia 7 de setembro e rapidamente todos os ingressos se esgotaram. Além da autoprocura que esgotou os ingressos rapidamente, a venda foi iniciada meia hora antes do previsto, o que pegou muitos torcedores de surpresa. Segundo explicações do São Paulo, os ingressos que não foram vendidos serão colocados à venda novamente, dessa vez em lote extra. O meio atacante Alisson vive um roteiro digno de filme pelo São Paulo. Criticado pela torcida, no começo da temporada, o jogador se reencontrou em uma nova posição e vive seu melhor momento desde que chegou ao clube. Afastado no início da temporada por problemas pessoais, o jogador demorou a cair nas graças da torcida. Ele passou a ganhar mais espaço com Dorival, que mudou seu posicionamento em campo. Antes, comandado por Sene, ele atuava como atacante pelos lados. Com o novo técnico, Alisson começou a disputar uma vaga como segundo volante com Gabriel Neves ao lado de Pablo Maia. Aos poucos, ele provou seu valor e conquistou a titularidade. A boa fase do jogador ficou nítida no Maracanã pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O jogador dominou o meio de campo e apresentou números expressivos na vitória de São Paulo no último domingo. O jogador acertou 37 de 39 passes, fez 5 lançamentos e concretizou 6 ações defensivas. Além disso, foram 4 duelos vencidos por Alisson. O jogador chegou a ser substituído no decorrer do segundo tempo com Dores, mas Dorival tranquilizou a torcida São Paulina na entrevista coletiva. Alisson, portanto, deve ficar à disposição de São Paulo para o segundo jogo da final. A partida está marcada para esse domingo às 16h no Morumbi. O São Paulo recusou uma oferta de 3 milhões de euros, 15,6 milhões para a venda de Welito Rato para o futebol da Arábia Saudita, como soube a gol. O interesse em conta no atleta foi do Damac FC, mas a oferta foi considerada insuficiente pela diretoria. O jogador de 31 anos é tratado como nome relevante no elenco comandado por Dorival, por isso a diretoria nem sequer cogitou liberá-lo no mercado da bola. O São Paulo não fez uma contra-oferta para a saída do jogador na janela de transferências no futebol saudita, que se encerrou em 7 de setembro. O técnico Dorival foi o responsável por segurar o jogador no Morumbi. Ele pediu à diretoria que não negociasse os principais nomes no elenco, o que inclui o Welito Rato. O jogador de 31 anos foi titular da equipe na partida de ida da final da Copa do Brasil e é titular absoluto no elenco e disputou os quantos jogos em 2023. No período, anotou 5 gols e deu 8 assistências.